E aí, pessoal? Eu sou o Venator e seja bem-vindo ao Covil do Lobo. Você enterrou os seus inimigos, mas também enterrou os seus amigos. A nossa vida, basicamente, se você for olhar do ponto de vista real, sem os floreios e sem a ilusão hollywoodiana que nos é empurrada goela abaixo dia após dia, é uma sequência de abandonos. Se você olhar de uma maneira mais séria, sem todo esse batom, essa maquiagem que a gente coloca. Bom, de fato, os velhos inimigos foram enterrados. Enterrados em sua iniquidade, em sua total competência em ser inimigos, em sua total capacidade de serem abjetos. E você pode ter até, em um momento ou outro, visto um, visto o outro. Assim como eu vi, há um tempo atrás, um velho inimigo. Um velho inimigo. E, na realidade, deve fazer um tempo já isso. Isso foi em... Cara, quer ver? Eu creio que foi em 2011 que eu vi isso. Ou 2010. Um inimigo antigo. Um detestável inimigo. Eu, em época, estava em um ônibus fazendo uma viagem. E, para a minha tristeza, esse sujeito embarcou também. E aí eu pensei, bom, esse é o momento de tirar a limpo tudo? Qual é o momento de mostrar a superioridade? Oh, você é superior. E o que eu fiz? Bom, o enterrar os inimigos, ele não está tão somente associado ao superar aquele sujeito. E, sim, trazer para si e compreender que tal criatura tão baixa não significa nada para você. Parece que é um papo de coach horrível. Mas o momento que você supera o seu inimigo é aquele momento que você olha para ele e tem a sensação de estar vendo um estranho em absoluto. Um estranho é claro que você não confia, óbvio. Que você não vai dar mole, que você não vai conversar, que você não vai fazer amizade. Óbvio que não. Mas é aquele que você não guarda um sentimento negativo. Não estou dizendo de perdão. Porque se ele olhasse para mim torto, provavelmente nós iríamos brigar. E com a capacidade física, em época minha, comparando com a dele. Nossa, ia ser bom. Não minto, eu ia achar bom. Acho que eu ia descontar cada minuto que se passou. Mesmo eu já tendo superado isso. Claro, se isso iniciasse uma briga. Ele, por outro lado, olhou para mim. Assustou-se. Afinal, todos os culpados não conseguem ter um minuto de sono, um minuto de descanso ou um minuto de paz. E parando para fazer uma observação muito importante aqui. Esse vilão, ele sempre foi escroque e era um traidor. Nunca fomos a vias de fato, em uma briga, etc. Mas é óbvio que a iminência da briga estava sempre ativa em todos os momentos em que eu tive o desprazer de encontrar com tal figura abjeta. O pessoal olhou para mim absolutamente assustado e... Oh, e aí? Eu só... Virei assim, olhei para ele. E virei a cara e continuei sentado. Não falei nada. Isso foi suficiente para deixar o cara duas horas... A dois, duas, três carreiras de bancos na minha frente. Óbvio que eu sentei estrategicamente ali. Paranóico o suficiente para ficar morrendo de medo ao passo dele fazer a viagem inteira sem ter coragem de descer do ônibus. Quando desce naquelas pequenas rodoviárias... Bom, pessoal, eu tive que fazer essa viagem de ônibus, apesar de ter motocicleta. Nessa época estava com umas motinhas legais, mas eu tive que fazer. Enfim, qualquer dia eu vou explicar sobre esse ocorrido. Lembre-se disso. Mas enfim... A grande questão é que ao ir embora, você percebe que apagou essa pessoa. Ela se torna patética, baixa. Ela se torna um ser rastejando na sarjeta e três minutos depois que você saiu daquela situação, você se esquece. E segue sua vida. E percebe e atesta a realidade. O inimigo, o mal, é sempre absolutamente torpe. É... Abjeto. Ok. Enterramos o inimigo. Mas o foco aqui é o seguinte. Também enterramos os nossos amigos. O tempo. Implacável. E inevitável. Senhor de tudo. Não estou falando de religião. Não aparece alguém. Senhor de tudo é Deus. É óbvio que é. Estou falando de uma maneira... Metafórica aqui. Mas... Ele rege, guia, leva, traz, tudo. É interessante. Como às vezes o cara era cercado de amigos. Se tornou mais velho. E tudo aquilo sumiu. A pergunta que fica é... Eram amigos de verdade? Qual é a definição de amigo? Como que um amigo deve se portar? Como que um amigo deve ser? Como ele deve agir em relação a você? E você, como amigo? Com sinceridade. Como você era? Como você foi? Como... Colega, conhecido, amigo, amecíssimo. Mas... A gente vai percebendo que certos... Momentos de nossa vida foram em vão. Na escola você procurava ser um cara entrosado com a galera. Ter a sua tribo. Ter a sua turma. Ou ser um cara popular. Às vezes. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Né? E onde estão essas pessoas hoje? Nós enterramos sim os nossos amigos também. E essa é a parte triste. Muitas pessoas vão falar assim... Ah, em prêmio de consolo. Né? Como uma forma de consolo. Nossa, mas ele vai estar nos corações. A gente se fala de vez em quando. Ok. A vida seguiu? Então aquilo foi jogado fora? Isso não é... Um apelo de alguém que perdeu um amigo. Não. Eu sempre fui um cara que... Não tive muitos amigos. Eu sempre fui o... O nerdola. O quieto. O isolado. O cara que lia as revistas desse Padre Selvagem do Conan. Calado. Sozinho. Estudava metal. Heavy metal. A cultura do metal. Toda a referência. Do som. E ouvia e fazia tudo sozinho. E o interessante de estar fora. Porque você consegue observar de uma maneira mais ampla. Aquilo que está acontecendo ali dentro. E você consegue enxergar sem se contaminar. Claro que primeiro você tem que tirar o sentimento de raiva que você tem quando é mais novo. Porque muitas vezes você fica chateado porque você queria ter amigos e tal. Mas eu tinha superado e percebi as coisas. E o tempo foi passando e estive observando. Onde estão as pessoas? Onde está aquele ciclo social? Então podemos dizer que tudo é artificial? Que tudo não passa de ilusão? Que tudo não passa de um teatro? É algo provisório? Como... Sei lá. Quando vai fazer uma obra. O pessoal põe aquelas paredes de madeira. Aquelas paredes só vão estar ali. Enquanto a obra está acontecendo naquele local. Depois o pessoal vai tirar andame, paredes, ferramentas e ir embora. Então do que adianta? Bradar, meu amigo. Esse é meu brother. Sendo que daqui a 10 anos tudo isso vai acabar. Ah, mas o que importa são as lembranças boas. Certeza? Ou isso é o prêmio de consolo que você disse para justificar a sensação de vazio que você sente? Mesmo hoje, tendo família, sendo casado, estando com pessoas que gostam de você. Mas você sabe que você é homem. O homem é um animal tribal. Ele é um animal absolutamente... Claro que na maioria, né? Codependente de outrem na sociedade. Claro que estou falando aqui de uma maioria, não todos. Mas precisa do social com outras pessoas. Isso é interessante porque as pessoas depois de velhas, casadas com famílias e filhos, sentem uma carência absurda por um braço direito. Nem digo o braço direito porque parece que ele é seu criado, seu amigo, seu amigo criado, vamos dizer assim. Mas algum irmão, de fato, que eu considero o laço sanguíneo uma conexão diferente da conexão amigo, que não tem o mesmo peso e não reverbera da mesma forma? Ou será que a gente apenas criou essa fantasia de sonho americano de que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo ou preto? Sério? Então. Muitas pessoas vêm até mim mostrando de maneira indireta, né? Sem tirar a onda de suas riquezas, seus bens materiais e tudo. E você olha nos olhos daquela pessoa e são olhos vazios. Vazios de muitas coisas. Não só o vazio social, mas sim também o vazio existencial. Haja vista que, ao que me parece, tais pessoas não conseguiram chegar nem na esquina em certos pontos que elas pensavam que atravessariam o mundo. E você percebe? É nítido. O comportamento linear dessa pessoa nesse sentido. Ele vai, vai, vai tentar buscar alguém para suprir aquele vazio existencial do amigo? Aí eu te falo, será que foi um PsyOps? Será que a sociedade criou na cabeça dessas pessoas que você precisa ter um amigo do peito? Óbvio que uma mulher e filhos, mesmo pela posição hierárquica e pelo biotipo da mulher, você não consegue transmitir as mesmas coisas que você transmitiria outrora com um homem? Um amigo, um brother? Esses caras vêm aqui na oficina. Alguns Naftalina Boys, né? Aqueles caras que têm as Harley Davidson's todas mexidas, maravilhosas, que andam uma vez por ano, 80 quilômetros por ano, encostam a moto, a moto acaba a bateria, acaba a tanque, acaba a alimentação, tudo desgrama, tudo porque a moto ficou parada, pneu, trinca, racha, tudo. A moto fica toda apetecada na garagem, aí leva pra mim pra eu arrumar, pra ele dar uma voltinha, pra ele alimentar a sensação de liberdade, também criada pela mídia, também criada pela própria Harley, também criada pelos filmes, que é também outro pequeno, acho que nem pequeno, é uma grande muleta, pra poder manter essa pessoa em pé e se manter minimamente sã. São pequenas doses de drogas sociais que mantêm essas pessoas acordadas. Às vezes nem é muita grana, né? Mas também não pode faltar grana, é óbvio, não tô romantizando a pobreza, nem vou. Pra mim, eu era podre de rico e não iria trabalhar um minuto e seria absolutamente mais anônimo do que eu sou. Mas é isso. Então, você percebe no comportamento dos caras, quando você conversa, o cara percebe que você tem um papo, vamos dizer assim, minimamente aceitável e as ideias, elas fluem. O cara fica absolutamente louco, começa a vir pra sua oficina, começa a trocar ideia, toda semana começa a aparecer, conversar, meu Deus, parece que você é a solução de um dos problemas da vida do cara, ou você é um amuleta dele social. A falta do amigo. Aquele amigo que nós enterramos lá atrás. Lembranças que nós guardamos. As sete chaves, pois, são as lembranças positivas que fazem com que o ser humano se mantenha vivo. Afinal, o seu cérebro, de maneira inconsciente, apaga as coisas ruins e preserva as coisas boas. Já falei isso um milhão de vezes, nunca ouviu? E a psicologia, enfim, é normal, é científico isso, né? Também. E aí você mantém-se nas lembranças. E é chegado o período difícil, o período natal, né? Chegando. E aí tudo vai se acentuando. Porque você pega problemas e vão somando com problemas. Situações sendo somadas com situações. Momentos sendo somados com momentos. E vem aquele mar de tristeza. Aquele mar tão triste quanto uma rua em época de Natal sem nenhum efeito natalino. Porque outrora, a talvez 26 anos atrás, era diferente. Assim como era diferente você com seu amigo. Ou amigos. Ou grandes colegas. Que é um nível acima de colega. A gente inventa essas escalas. Pra você poder enumerar. Claro, existem diversos tipos de relacionamentos. Em diversos níveis. Mas, olha só. Você pode contra-argumentar, mais uma vez, usando a moleta social. Ah, eu guardo as lembranças boas. Mas no final você sabe que eu estou certo. Você sabe que tudo aquilo foi um teatro. Você sabe que tudo aquilo foi encenado. Aquilo existiu. Talvez só na sua cabeça ou na dos dois. Não sei. É... E onde está esse amigo agora? Que você sente falta? Onde está um amigo? Qualquer. Para você chamar de meu amigo? Olhou a sua volta já? Cada momento que passa, como diria o negativista, é um momento a menos, né? Cada minuto é um minuto a menos. É isso mesmo? É disso que se resume a vida? Um grande anfiteatro inacabado, composto por atores medianos que consomem sua vida em uma peça teatral, que vai em cartaz. Depois será completamente esquecida, apagada. Os holofotes vão se apagar. Com o tempo, as paredes e o teto irá apodrecer. O anfiteatro irá desabar. E, de repente, desapareceremos nas areias do tempo. Eu sou o Venator. E esse foi o Covil do Lobo. Um ano de hoje. É isso. Com o tempo, as paredes e recordas. E aí Legenda Adriana Zanotto